E aí, como é que foi? Tu chegou? Como é que foi? Conta o... Cheguei, bora, né? Um body shot de... É... Te receberam bem? Sim, todo mundo, pô. Tô dando o primeiro equilíbrio. Tu viu como é que é? O body shot, o body shot pra eles, é um bagulho. Mas te receberam bem? Tipo assim, a pessoa pode ter chupado, né? A tua virilha, mas isso não significa te tratar bem, tá ligado? Ela pode ter chupado a tua virilha e te mandar tomar no cu um minuto depois, pô. Essa que é a parada. Eu sou da Mayan. Linda mulher, mas não faz muito o meu perfil, não, também. Eu que faço mais o seu perfil, né? É, das duas, você faz mais o meu perfil, ela não faz muito o meu perfil, não. Não tá com uma pele diferente? É, tá com uma carinha, moleque. Olha o olho brilhando. Ele falou que pra date tem que ir lá. Essa mina é o diabo, a verdade é essa, ele é o diabo, pô. Ela quer explodir a casa, pô. 200 reais. Não esperava bater uma conexão assim com o Bruninho, até porque o que foi passado é que ele gostava muito de Loura e eu também prefiro os morenos, mas pra variar o túnel surpreendeu e mandou assim. Entendi, né? Entendi, né? É, eu falei desde o princípio que eu não queria vir aqui e falar sobre questões raciais, que é uma coisa que eu luto lá fora. Mas eu acho interessante porque nos dois últimos dias eu tenho vivido aqui dias que eu tive que tocar o dedo na minha ferida aqui dentro. Teve alguns momentos aqui que eu senti que a casa tava dividida, mas teve outros momentos que eu senti que eu queria falar e eu não era ouvida ou eu queria entrar. E eu sou super uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que fala o baixo. E eu achei que a forma como eu fui acolhida não foi da mesma forma como o exemplo do Pedro, que foi acolhido, que ele também é uma pessoa tímida e tal, mas eu senti que todo mundo acolheu ele. E eu, falando no lugar de mulher preta, quando a gente tá num lugar magitoriamente total branco e uma pessoa preta é excluída, é um racismo estrutural. Não tô falando que todo mundo aqui, ah, queria ser racista. Não, é um racismo estrutural, mas que dói, dói muito, porque a gente passa por isso desde pequena, desde a infância. Eu entendo e eu espero que ela não tenha sentido isso de mim, porque, como eu falei, a Tatá é de uma energia... Ela se fechou num grupo de pessoas pretas, né? E o moleque ficou... Eu não sei como é que foi esse processo do moleque sair de nada, porque ele não era nada, né? Até o episódio 4, as pessoas não sabiam o nome dele. Eu também não sei até agora, né? Pedro, eu chamo ele de rei! Mas, tipo assim, o maluco não era porra nenhuma também, né? E aí, do nada, ele começou a falar com as pessoas. Eu não sei se teve um processo de chamar ele e falar, coé, cara, vamos conversar e tal. Porque, porra, ele não fazia porra nenhuma no programa, né? Na verdade é essa. Ela falou do processo de acolhimento, eu não sei como é que aconteceu esse processo. É incrível, eu me sinto muito confortável com a energia da Tatá, mas eu entendo o que ela falou e concordo. E em alguns momentos, sim, eu me senti excluída. Eu acho que tem aqui uma, duas, três pessoas que olham no meu olho, me escutam e pronto. E eu quis abrir pra vocês porque vocês estavam abertos pra receber isso. De alguma forma. Acho maneiro, mano. A galera do chat aí dá uma pesada. É um programa de convivência, mano. A gente não tem acesso a tudo, né? Tipo assim, ela tá fechada muito numa... Um grupo que, tipo assim, tem ela, tem... Porra... Ele, ela e mais ninguém também. Então, às vezes, ela tá botando pra fora. Eu acho melhor do que ficar um disse-me-disse, tá ligado? Tá, eu precisava de uma abertura pra mostrar real o sentimento dela perante não se sentir pertencente aos grupos. E vi que todo mundo ficou motivado. É porque, tipo assim, eu acho que nos grupos, ou você entra por amizade mesmo, tipo assim, de ser uma pessoa aberta e falar o caralho, ou putaria, tá ligado? E ela é uma menina, porra, super tímida, né? Tipo, ela não é uma menina que, porra, que faz o que os outros fazem. E ela também, tipo assim, é uma pessoa fechada, né? Então, é... É foda, é difícil. Ela se sentiu assim. A conversar, se abrir, então, foi legal. Eu gosto muito de você, eu tenho um carinho enorme por você. Tudo que eu falo pra você, Thaís, se joga, não sei o quê. Eu sei que você é mais quieta do que eu, mas eu falo pro seu bem. Eu falo porque eu quero te ver brilhar. Então, se eu falo, ou falei alguma coisa que, né, que caiu mal pra você, eu te peço desculpa agora. Enfim, eu só peço desculpa pras pessoas que realmente eu me importo e quero ter por perto. Porque, caso contrário, um beijo, não peço. Aceito. Depois a gente pode... Maneiro, maneiro, mano. Maneiro, 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 maneiro.